Lembro-me de ser pequena e andar por aí, todos tinham um irmão e eu sentia-me só, mas entretanto nasceste e eu bem me senti. Podias embirrar, mas eu nunca deixei de te amar, estás a ver? Acredito, és o melhor de mim e sempre me disseram que amar não era como no cinema, mas talvez vi que afinal é melhor na realidade assim, apenas tu fazes meu coração bater, só tu me fazes sorrir. Contigo o dia corre melhor, nem mil canções de amor dizem o que por ti sinto e ao meu mundo só tu dás cor. No rumo da vida me conduzes, à felicidade me levas, por ti bate meu coração, és muito mais do que um simples irmão. Por ti dou a volta ao mundo, até sempre fico contigo, és o meu amor e óbvio que podes contar comigo. Só te vejo a ti, o melhor da vida és tu, mesmo longe tu estás perto, aqui ao pé de mim. Vejo a ti, o melhor da vida és tu, mesmo longe tu estás perto, sem ti tenho um aperto, sem ti tenho um vazio. Quero-te aqui, aqui ao pé de mim. Tudo é vivido e é num momento em que entro em coração, que não desisto, que te persigo até ao fim do mundo. Porque, sabes, eu amo-te. Estás sempre bonito, mano. És um irmão já. Já estás no coração, porque sempre que eu precisei, fui-te sempre estar contigo. Você me apoiaste, não me fizeste rir nos piores momentos. Já me viste deseada, já me viste tudo, já foste. Estás aqui, tu estás aqui. E parabéns, mano. Primeiramente era para te dar os parabéns e depois gostava de dizer que tu és um rapaz incrível e que foste das pessoas mais importantes para mim e sempre me ajudaste em tudo. E és um rapaz de cinco estrelas e serás sempre das pessoas mais importantes para mim. Tchau. Olá, mano. Bem, espero que tenhas um dia muito feliz. Parabéns. Diverte. Aproveite esta tua idade. E fica bem. Grande abraço. Olá, Dani. Espero que tenhas um ótimo dia, feliz. Tudo bom com tudo aquilo que tu mereces. Gostamos muito de ti. Beijinho grande das primas. Parabéns. Tchau. Olá, Dani. Estou aqui para te dar um feliz aniversário. Espero que o dia te corra super bem. Um grande abraço. Parabéns, Dani. Muitas felicidades. Um abraço. Olá, Dani. Aqui é o Zé Tiago para te dar os parabéns. Tá? Felicidades. Tudo bom, hein? Parabéns. Olá, Dani. Como é que é? Estás bom? Daqui é o André Muzinho e estou a passar para te dar os parabéns. E que tenhas um dia muito feliz hoje. Hoje também é um dia muito importante para mim. Vou lançar a minha primeira música. E espero que também seja um dia muito feliz para ti. Tchau, tchau. Oi, Melo. Espero que tenhas gostado desta surpresa. Feliz aniversário. Gosto muito de ti.